Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês, aqui quem fala é o Dante, você está no canal The Vescias e hoje vamos continuar a nossa série de Radiant Historia, depois dos eventos do último vídeo que enfrentamos o mestre Vankyr e conseguimos ali, então deixa eu pegar esse aqui, conseguimos ali enfrentá-lo, derrotá-lo e conseguir a melhor espada do jogo, né, aqui para o nosso querido Stock. Então hoje vamos continuar, cara, estamos quase próximos do fim do jogo, né, pelo menos o fim normal, né, tem um outro final um pouco mais bem elaborado, contudo a gente vai seguir aqui e vamos tentar adquiri-lo. Então queria agradecer aí todos pela presença, estou gravando hoje pela Twitch, aqui junto com a galera, então se você quiser fazer parte disso aí, me siga lá na Twitch, o primeiro comentário aí fixado. E bora lá Letters Go, obrigado a todos aí pela presença, se puder aí deixar o gostei, isso ajuda demais o canal, se inscreva se for novo para aqui e ativem as notificações através do sininho para não perder nenhum conteúdo novo do canal, beleza? Então, o nosso querido Heiss levou aqui a Ati para esse lugar aqui e primeiro, para conseguir entrar naquela porta, temos que entrar nesses portais negros aqui, então vamos ver. Além desta luz negra, fica um mundo enlouquecido pela Crônica Negra. Não pula ainda não, deixa eu arrumar aqui a equipe aqui. Dez pessoas aí na live, sejam todos bem-vindos aí, caras. E vamos arrumar aqui, vamos botar o Gáfica e a Ati. Vamos usar essa equipe aqui por enquanto. Vamos pular aqui? Vamos pular, vamos ver o que nos aguarda lá dentro. Nós vamos voltar para algumas situações. Interessante. Isto é Lasvius Hills. Rainey Marks estão aqui também. Quando é isso? Fiquei de errado, Stock. Você ficou fora por um segundo. E aí, Houston? Rodrigo Dias aí também? Seja bem-vindo, caras. Se ficarmos por aqui, nós seremos mortos como os espiões. Vamos se apressar, Stock. Entendo. Esta é durante a nossa primeira missão juntos. Muito aconteceu aqui. Esta foi quando a White Chronicle despertou pela primeira vez. O que está falando? Não é nada. Escutem. Há um poderoso inimigo esperando por nós. Vocês devem estar de guarda alta. Entendido. Ah, dessa vez a gente vai dar um Sox, né? Carrier do Palomedes. Ah, eu posso usar qualquer equipe? O que é isso aqui? Poder... Ah, isso deveria me ajudar a voltar. Não, pode ficar aqui. Certo. Vamos embora. Já vou ver as evoluções dos vídeos. Os anteriores eram legendados na tela. Ah, eu já faço isso assim bastante tempo, né? Não estou sentindo o poder da Crônica Negra. Ou sobre aqui. Talvez a ponte. Ah, tem que voltar pra cá. Ah, tá. Alvo. Crônica Branca. Não. Não joguei ainda não, o Houston. Stock, esse é o Alto Coronel Dias e seu Vice-Comandante Palomedes, o Exeptador. Carrasco, né? Não há chance que podemos derrotá-los. Não diga isso. Qual outras escolhas temos? Eles irão nos matar se não fizermos nada. Correr é seu destino. Crônica Branca. Algo parece estranho nele. Fiquem prontos. Nós vamos lutar com o nosso caminho. Pelo nosso caminho. Espera aí. Lá vamos. Beleza. Dessa vez a gente está mais forte, né? Porém o Palomedes também. Certo, eu acho que a melhor coisa a fazer primeiro é acabar com aqueles bichos ali de trás, né? Opa, melhor possível. Prostar. Dança em Death. Vamos ver quanto é que vai tirar. Nossa, tirar nada. Certo. Vamos primeiro acabar com esses bichos aqui, né? Vai estar o Rush. Já era um. O que o Palomedes vai fazer? O Palomedes não está, não é de nada. Bem fraquinho, hein? É, a gente também não está fraco, né? A gente está bem... Bem à frente do nosso tempo, na verdade. Acho que já é o suficiente aqui. Vamos... Desatacar aqui. É, na verdade não. Roy! Ah, apelência, hein? Oito, já está longe, hein, Rodrigo? Eu não cheguei tão longe assim. Far wave. Triple strike. Você está bem? Tursla! Eu. Full charge. Ah, eu tenho que deixar ele atacar, não tem jeito. Eu quero vantagens. Pelão? Ah, tourniquete. Fazer o quê? Putch art. É, é. Minha vez. Vamos... Aqui. Usa ou não pega nele. Triple. Aqui. Triple strike. Aqui a gente muda de novo. Ai, caramba. Que droga. Ragnarok. Ragnarok. Nossa, droga. Cruzado. Ah, tinha que ir nela, né? Seu vagabundo. Agora eu fiz burrice mesmo. O controle foi mais rápido que... Meu cérebro. Cruzado. Isso é meio apelão, mas não é o suficiente. Grid Command. Sei lá o que ele fez ali. Certo. Ah, vamos aqui. De novo. Vamos tentar. Triple strike. De novo. Triple strike. Certo. Pode usar aquele teu combinho massa lá. Vai lá. Dance and Death. Agora vamos tentar roubar. Vamos ver se ele tem alguma coisa aí. Steel, 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 Steel. De novo. Steel, Steel. Vamos lá. Lá vamos nós. Isso. No waiting to Steel. Mas vai morrer. Já era. Tchau, Palomites. Nossa. Impossível ou nada. Morreu de novo. Resolvemos mais uma. Death and Black. Vamos para o segundo aqui. É, seria bom a gente dar uma recuperadinha no life, né? Jump in. Mas o Dragon Quest 7 é muito bom mesmo, cara. Vamos para essa situação aqui de novo, né? Parece que eu estou em signos. Entendo. Isso é quando o Garland estava testando as minhas técnicas. Então, ele deve ser o meu próximo oponente. Bora. Ernst. 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 Ele está muito loucão. Ei, Garland, o que há de errado? É tão desconcertante ver um dos meus camaradas enlouquecidos assim. Isso não é engraçado, Heiss. Aqui vai. Ele parece que está com dor. Segura aí. Vou pôr um fim nisso. Tá, vamos lá de novo. Nós não podemos perder. Não podemos perder. Tá, para facilitar a nossa vida. Eu acho... É, era a... É. É o que temos para agora. Vai ter que ser assim mesmo. Ahn... Mighty Herb. Pode ajudar. Power Wave. Aqui. Triple Strike. Make way! Aqui é um especial. Take this. Beleza. Pegou os Aconéco aí. Muito louco, ó. E acabar com esse bicho aqui também Deixa ele atacar aí, vamos ver o que ele pode fazer Esse vai deixar um marco Como é isso? Muito rápido Esse Garland é muito bem feitinho, muito massa Joguinho simples, mas bem feito Tá, vamos acabar com ele, né, coitado Dancing Death Triple Strike E vamos, pra não perder o costume Vamos ver se ele tem itens pra nós roubarmos, tá ok? Tem item sim, ó Ele tem item pra roubar Agnarok Eu Não dá pra bater nela, não Deixa eu fazer um esquema aqui Tirar, ele tá com Curse ali Vamos aqui Eu só tenho Penacia? And Fear Isso aí tira todo o meu MP, cara Isso aí é uma droga E... 50 é pouco 50 é muito bom Tá, vamos aqui Aqui, Healing Fruit Deixa ele atacar aí Well done Warrior Dominance Warrior Spirit O que que ele fez aqui? Ataque Boost E... Botou defesa Death Bust Tá, vambora Uso Não Triple Strike Ahn... Triple Strike de novo Aí nós vamos começar As Paradex Seria bom ela dar uns combos aqui Steel Dancing Death Vamos lá Dancing Death Vamos aumentar um pouco mais esse combo aí Dancing Death Steel 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 Vamos embora Se eu não consegui roubar agora, lascou Tem que roubar agora, meu filho Não vai roubar Não roubou mesmo, hein Beleza, hein Fazer o que, né? Tentei Warlock in Black Certo, é que dá pra usar minhas mana shards Vou ver, ó Mana Crystal Beleza Vamos pro próximo aqui Entrar aqui Jump in V Spec Player Seja bem-vindo aí, Spec Player Wolf Ruins Há só uma razão pra estar aqui Perguntas É Quem eu vou contra esta vez? A pergunta é Com quem eu estarei aqui desta vez? Tá Cri É o guardião, ó Então a Black Chronicle pode afetar mais do que apenas humanos Então a Black Chronicle pode afetar mais do que apenas humanos Vamos todos Tá, vamos nós pro Aranhão Tá, vamos só botar aqui com ela um Polaris Pra garantir que nós não vamos ser pego por status negativos E deixa o Aranhão atacar aí Um pouquinho Esse Polaris Pedal Sei lá o que foi isso Mas tirou dano pra caramba, hein Nossa Tirar isso tudo do estoque Tinha campeã mesmo, hein Tá, vamos lá Muzzle De novo Muzzle Eu não sei se ela tem itens pra roubar Mas nós vamos tentar E o Melhor seria começar com itens, né Torniquete aqui Aí tá, Sil Hoje não Hoje não era Suicodei, não Suicodei a gente gravou bastante hoje, né Um monte Aqui Desing of death Vamos tentar roubar alguma coisa aí Pio Pio Vamos lá Fazer uns combinhos aí Tainted Guardian Focasso na cara aí Vai levando soques na carry aí Tem item pra roubar Eu faço um baita de um combo Não tem item pra roubar Brilhante Dead Tá Então agora nós vamos começar pela ação Aqui Vamos usar Hum O Mighty Herb Deixa eu ver aqui Torniquete Tá Vamos usar aqui Um Mighty Herb Aqui Triple Puzzle Mana Burst Dead Fencer Lá vamos nós A aranha é forte Mas peraí que ela já vai ver só Vai levar um choque na carry agora E aí não tirou muito não, hein And Fire Bastante Essa magia Fire funcionou bem Ela tira um daninho legal do estoque Que Nossa, hein Fire wave Começa com ela aqui Usando um Pode usar aí um item de cura Que eu tenho Item de cura pra caramba Peraí Entende Vamos fazer combos Musou Aqui Vamos testar Eu quero testar a habilidade nova Cadê? Rot Blade Vamos testar Não custa, né Já que ganhei essa habilidade inútil aí mesmo Torniquete O Musou na verdade não é dano, cara Não é pra tirar dano Ele é fraco Porque ele é pra fazer combo Na verdade É uma porcaria Enfim, esse fire dela tá muito melhor Deadly Deadly Ae Grit, come on Já era pra ela Fire wave Ataca Já era Letal rush Aqui é um especial Tchau Beleza Seja como se tivéssemos 698 Aí sim, hein Agora vamos pra última Última batalha Save Salvar aqui pra garantir Sabe Agora é a última Deixa eu recuperar o life aqui O Tassio chegou a zerar esse jogo Não zera o Tassio Tocar aqui Gafka Dá pra tirar o Gafka? Certo Vamos aqui pra última batalha Jump Obrigado a todo mundo que tá aí Este é o palácio de Grenorg? Mas o que estaria me esperando aqui? Marechal de campo Essa é Vamos ter que enfrentar a Valkyrie de novo Uma comandante Como você Deve compreender a situação Por favor Faça um favor Aos seus homens E coloque um fim Nesta batalha Ah, eu não acredito nisso Tem que lutar com ela de novo? Vambora Sem medo, meu amigo Só que dessa vez Eu acredito que ela vai ter item Pra roubar, hein Vamos botar aqui Alguma coisa aqui Fortune Robe Aumentar a nossa sorte aqui Vamos ver Vamos ver o que que dá agora Lieutenant Stock Não Não venha perto de mim Se você vir mais perto Eu irei Marechal de campo Viola Você percebe o que tá acontecendo? Raiz apareceu e Não Não, você deve fugir Enquanto eu ainda tenho a minha consciência Eu não posso Eu preciso liberar a energia negra Viola Impunha sua arma Entendo Então mesmo nesse estado Eu sou uma general de Alistel Lieutenant Stock Eu deixarei tudo em suas mãos Derrote-me e Acabe com Raiz Proteja esse mundo Compreendido Agora vamos por Sox Oh, dessa vez ela apareceu Com uma galerinha Ah, vamos aproveitar Ah, só que é de fogo, né Noble Flame Resistente a Fraco a gelo É Do Lahane's World Espera aí Fazer o esquema aqui Maroto Vamos ver o que a gente consegue fazer Não foi a melhor hora pra me trocar de personagem Mas fazer o que? Do Lahane's World Suporte Atequilo ali é magia Mas ela funciona, hein End Aqui Não 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 Tá Tirar isso aí dele Hum Anti-curse E você de novo Anti-curse Dois já eram Não foram, é Caramba Esse cara aqui, se eu não me engano Não Ah, Impale Burn E Blasting Pain Blasting Pain Tá bom Resolve White Out Deixa eu acabar com o resto desses trouxos aí Aí tu é a próxima Vambora One Strike Ela é bem fraca, pra falar a verdade, né Brigid Ah, deixou ela com Um curse Deixa ela atacar um pouco aqui pra eu achar que ela tá ganhando Meteor Calma aí, cara Isso, tá bom Tá bom Vamos tirar ela aqui Deixa ela pra cá Meteor Mas também só vai nela, né Deu, hein Pelãozinha Pera aí Change Vamos usar aqui um tourniquete Aqui Beleza Case Mode Vamos fazer um cumbinho de leves Dancing Dead E ainda a gente começa a tentar roubar Pá Não, pizza agora vai demorar um pouco Vamos ver aqui Support attack Ela tem item pra roubar, viu Aê, roubou Agora não tem mais item Arrubamos É isso que importa Quero itens Gave me itens A paloma disso também tinha Fraca Fraca Ainda tá com um power up Não Botar aqui um power up nele Isso Trocamos aqui Vamos ver o que nós vamos fazer Ela tá na fila do meio Então não adianta muito Power wave Repete power wave O que é isso? Deixe-o comigo Porto attack 446 409 E Cursed Strike Já era Aí, Gusta É bem-vindo aí, Gusta Yashida Um dos membros do canal É isso aí Valkyrie em Black E a porta abriu Tá, deixa eu ver aqui Vamos pra Historia Estamos com 226 nodos Valkyrie em Black Certo E aqui, caras O caminho Vai nos levar Pro final do jogo Certo Então a gente vai terminar Esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham curtido No próximo episódio Possivelmente Já é o último vídeo Aqui da série Então espero que vocês tenham curtido Se curtiu aí Não esqueça de deixar o seu gostei Isso ajuda demais o canal Se inscreva se for novo por aqui E ativem as notificações Através do sininho Pra não perder nenhum conteúdo novo Do canal Pessoal Ficando por aqui Valeu E até o próximo episódio De Radiant Historia Falou Falou